Música Adoro o fim de ano e quem não gosta? Esse clima de festa é recomeço E aqui na Dona Maria Cegonha Não poderia ser diferente E o Vale Shop vem acompanhar de pertinho Esse chá natalino Com direito, aqui tuts, música ao vivo Dança, acompanhe tudo Agora, aqui no Vale Shop Música Que presente para São José dos Campos, Gilmar É uma loja recém-inaugurada que já é um sucesso Quais são as expectativas agora para 2019? Em 2018 ela superou todas as nossas expectativas Realmente um sucesso Dona Maria Cegonha veio para ficar mesmo em São José dos Campos E 2019, muitas surpresas Vale Shop com a gente Nossos parceiros, nossos clientes E sempre inovando Sempre trazendo novidade para a Dona Maria Cegonha Essa mega loja que é feita para você E hoje acontece o chá natalino, né? É, você viu que a casa está cheia É bem gostoso receber Aqui a Dona Maria Cegonha Ela está sempre de portas abertas A gente faz vários eventos como você tem visto E a gente transforma isso na coisa linda que você está vendo aí A gente resolveu fazer uma tarde, um chá natalino Onde a gente se reuniu para brindar realmente A abertura da loja, né? O sucesso que a loja está sendo E dividir com vocês essa data encantadora que é o Natal Lúcia é parceira da loja Maria Cegonha Como é organizar todos os eventos desde a inauguração, né Lúcia? Gente, é um prazer e uma honra Primeiro que uma loja maravilhosa como essa Tenho muito carinho por todos os meus clientes Então, conforme o cliente, a gente vai vendo a necessidade Que a gente pode fazer de melhor Então, é muito estudo, é muita pesquisa Para sempre entregar o melhor para o cliente Agradeço a todos os clientes que têm vindo na loja E aos que não vieram estar ao convite ainda da loja Dona Maria Cegonha Tenho o maior prazer de receber As nossas consultoras de vento à disposição E nós somos o tamanho dos seus sonhos E aí Legenda Adriana Zanotto